E a procura da vitória continua. Não desistimos. E neste domingo será lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá. Cuiabá e Santos pela 13ª rodada, agora sim, do Campeonato Brasileiro. Sul-Americana é passado. Ficou para trás. Não existe mais para o Santos. E agora temos que pensar só no Campeonato Brasileiro. Mas o que eu quero ainda dizer um pouquinho do jogo de ontem contra o Blooming, num 0x0, daqueles até dolorido para o torcedor Santista, no dia de hoje, que a gente viu muitos se esperneando, se esgoelando com aquele resultado, olha, eu vi o jogo um pouco diferente daquele do povo que estão se esgoelando e gritando por esse 0x0, num jogo onde não valeria nada para o Santos. Nada. A não ser a dignidade dos jogadores. E os 100 mil dólares lá que se estivesse vindo, talvez daria para pagar uns 3, 4, 5 garotinhos da base. Ou talvez daria para pagar um jogador do profissional. Olha que cacetada boa. É muita grana. É muita grana. Para mim. Para mim. Mas para o clube de futebol, eu acredito que é. É pouco dinheiro. Mas o que eu quero dizer é assim. Você pega um jogo como ontem, que foi um jogo na estreia de Paulo Turra, ele que pôs os garotos para jogar, eu vi coisas boas dentro de campo. Olha, num jogo que foi 0x0 contra o Brum, como todo mundo dizem que é o Lanterna do Bolivianão, o Santos empatou 0x0. Mas eu vi coisas boas. Eu vi coisas boas. Porque, veja bem, se o golzinho do Lucas Lima tivesse entrado lá naquele último lance, o comentário seria totalmente diferente hoje. Seria totalmente diferente. Mas aquela bola não entrou. Faz parte do futebol. A trave faz parte do futebol. E eu entendo muito bem essas coisas. Ah, mas poderia ter sido o Soteudo que ia bater. Mas e se o Soteudo erra também? O comentário ia ser assim. O Santos contratou o Soteudo, mas o Soteudo não está jogando nada. O presidente errou novamente. O presidente errou outra vez. É desse jeito o comentário. Nós, às vezes, já não estamos mais comentando os jogos dentro de campo. E sim aquilo que está acontecendo por fora. Se o Santos perde, é culpa lá de fora. Não é culpa dos jogadores. Não era culpa de Odair Helma, que, na minha opinião, treinava o Santos muito mal. Treinava o Santos muito mal. A prova foi o que eu vi ontem. Por isso que eu estou dizendo. Eu gostei do que eu vi ontem. O meu jeito de ver o jogo ontem foi diferente de muitos. De muitos que terminou o jogo e desceram o cacete só na diretoria do Santos. Desceram o cacete só na diretoria do Santos. Eu concordo. Tem muitos erros. Claro que tem. Claro que tem. Eu não estou falando que não. Mas, às vezes, a gente deixa de analisar aquilo que viu dentro de campo. Aquilo que a gente viu dentro de campo. Por exemplo, por exemplo, eu vi ontem o Santos por dois laterais que eles mudaram o jeito lado do Santos jogar. O Santos encontrou um vagão pelas duas laterais para atacar. Eu vi um menino, o Cadu, cruzando bola, dando passe. Uns passes, talvez, até com mais tranquilidade. Ah, mas era com o Blumen. Exatamente. Que o time do Odair não conseguiu fazer contra o Ceilândia. O time do Odair não conseguiu fazer contra o Blumen lá na Bolívia. Não conseguiu fazer contra o Aldax na Vila. Não conseguiu. E ontem o Santos conseguiu. Mas é, é o lanternão lá. Não quero saber. O que eu quero entender é isso aí. Que eu vi dois laterais diferentes ontem jogando no Santos. Vi um zagueiro promissor jogando no Santos. Que se ele tiver a oportunidade, ele vai ajudar muito o Santos. Que é o Alex. Vi um médio volante ontem. O Sandri distribuindo bola. Rodando bola para um lado, rodando bola para o outro. Que a gente não está vendo isso no Santos. Vi um menino lá na frente perder quatro gols. Mas em momento nenhum ele abaixou a cabeça para ele falar assim. Hoje não dá. Ele foi até o último lance, até ele receber o pênalti. Mas ele estava ali insistindo. E eu digo, se ele jogar domingo contra o Cuiabá e ele tiver quatro chances daquela. Normalmente ele vai guardar dois. Porque a gente sabe que o futebol é desse jeito. Aquilo lá que aconteceu ontem com ele. Foi um pouco disperso na jogada. Principalmente aquela bolinha que era só para ele dar um toquinho por cima. Ele chutou na mão do goleiro. Mas aquilo lá acontece e faz parte do aprendizado dele. Portanto, por isso que eu disse no pós-jogo ontem. Gostei do David. Gostei. Porque ele perdeu os gols, mas ele não desistiu. E isso deixou esperança para o torcedor Santista. Isso deixou esperança para o torcedor Santista. É um menino muito promissor, sim. Então eu gostei muito. E uma outra coisa. Daniel Ruiz. Para mim, vejo um jogador promissor. Promissor que de repente, de repente, o Turra pode pensar, sim, no Daniel Ruiz começar o jogo contra o Cuiabá. No lugar de quem? Do Medonça. Do Medonça. Às vezes você só correr, só correr, só correr, não é não te dar resultado. Às vezes você tem que ser mais cauteloso. Um passe bom. Uma bola parada boa. E ele tem. Aquele cruzamento para o David, muito bem armado pelo Daniel Ruiz pela direita, na cabeça do David. Olha, é um jogador promissor. Eu volto a afirmar. Eu cheguei a chamar ele aqui no canal, no início que ele veio para o Santos, de bebê Johnson. Mas eu venho vendo e acompanhando e estava até surpreso o porquê que o Odair Helma não estava usando ele. Que eu cheguei até a dizer que talvez era mandado da diretoria do Santos. Mas não, eu acredito que o Turra pode olhar ele com carinho, com calma, que ele é um jogador promissor no Santos. De repente, pode ser mais interessante do que o Santos entrar com três atacantes, tentando gols, tentando gols, e às vezes não sai. O gol é assim mesmo. Às vezes nem tudo você consegue, você imagina que vai dar certo e no final não dá. Foi o caso de ontem, mas eu gostei do Santos ontem. Na agressividade, aquele time tentando buscar o gol, os laterais atacando, cruzando. Olha, eu gostei muito do Santos ontem. Espero que o Paulo Turra tenha, ainda amanhã, que é sábado, mais esse tempo para dar mais um encaixada nesse time. E quem sabe conseguir vencer o Cuiabá, lá em Cuiabá. Seria muito interessante. O que eu só não gostei do Paulo Turra foi ele expor o Lucas Lima para os torcedores, para a imprensa. Isso daí ele não pode falar para a imprensa. Na minha opinião, ele tem que chegar e falar com o Lucas Lima dentro do quartinho, dentro do escritório, dentro de qualquer lugar que tenha quatro paredes. Porque senão fica ruim, até para o Lucas Lima. Fica ruim. Eu conheci o Lucas Lima lá no Palmeiras e agora ele vai ter o caminho, ele vai jogar. Mas se ele quiser, ok. Se ele não quiser, eu vou tomar minhas decisões. Isso, eu não gostei do Paulo Turra. Eu acho que até agora, na minha opinião, ele foi bem no jogo que ele fez ontem, que eu vi até jogadas ensaiadas ontem, que a gente não via. Quanto que eu falava nesse canal? Uma jogadinha ensaiada, Odair, uma jogadinha ensaiada. Não tinha. Ontem nós vimos jogada ensaiada. Vimos jogadas trabalhadas com os laterais. A gente viu. Então por que eu não gostei? Eu gostei sim. Só não gostei do Paulo Turra com isso daí. Ele tem que tomar um pouco de cuidado para ele expor o jogador. Porque senão não fica bom para o jogador. O jogador vai ficar acanhado, vai ficar chateado. E às vezes pode até não render dentro de campo. De repente, no esquema dele, que poderia render muito para o Santos. Mas é claro. Se o jogador não vai render, ele tem que ter sim a opção de pôr outro no lugar. E acabou. É o que o Derry Helman não fazia. O Derry Helman ficou abraçado com aquele grupo até o último dia dele sair do Santos. E isso não é bom. Você tem que ter opção. Se aquele não vai, você põe o outro. Mas o que você não pode é expor o jogador para a imprensa. Ou para os torcedores. Na minha opinião. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ficam todos com Deus.